Não é só você que, de repente, poderia estar morando bem, ou está lá no Rio de Janeiro, em outra cidade. Aí escolhe uma cidadezinha pequena, gostosa, linda que você está. Um colega de trabalho seu, um grande ator, que ele fez a novela, acho que foi a viagem, foi isso, diretor? É isso? Foi essa novela? Ele fez uma novela. E, aliás, essa semana na internet viralizou um vídeo dele, falou, Caramba, eu lembro desse ator, daquela novela, ele também está morando longe, onde ninguém moraria. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, vocês estão enganados, queridos e queridas, sobre televisão, sobre glamour da televisão. Ah, porque atriz, ou porque o ator, ou porque o apresentador. Existem coisas essenciais para continuar vivo e feliz, fora as televisões. A pessoa ficou aqui, está aqui, está história, 60 anos de televisão. Mas chega uma hora que a simplicidade bate na porta e fala, vem. E esse cara, esse ator, ele também foi muito ajudado, porque se tem um cara que é generoso, com os colegas, respeitoso, chama-se Miguel Falabella. E ele foi ajudado. Dá uma olhada. Esse também pode falar de Miguel Falabella ao vivo aqui, numa noite é nossa. Vai lá, família. E aí, Geraldão, olha eu aqui, em Teresópolis, no alto da Serra dos Órgãos. Adivinha de quem essa casa, gente? Este ator, que fez várias novelas, que inclusive, ele está em uma novela que está reprisando neste momento. Ele simplesmente decidiu ficar longe dos holofotes. É. E decidiu ter uma vida mais tranquila. Então vamos lá, eu vou subir aqui e já vou mostrando para vocês, dando algumas dicas. E vamos ver se você aí de casa vai conseguir já pegar quem é a pessoa de quem eu estou falando. Vamos comigo? Se bota! Aqui de cara já dá para ver que é flamenguista, né? Olha isso. Olha a bandeira aqui. Ele mora aqui, sozinho, com os dois cachorros. Estou de casa, estou entrando. Já tem aqui umas fotos que é da família dele. Ó, aqui ele retrata o passado desse ator. Ele começou em 1978. Hoje, esse ator tem 60 anos. Uma coisa também que ele gosta muito de fazer, além de brincar com os seus cãezinhos, é fazer estruturas. Aqui é a área da piscina, aí tem a churrasqueira. Eu vou te falar, de boba ele não tem nada, viu? Por que essa mudança radical? E como é que ele está hoje com 60 anos, hein? Espera aí, calma. Fica aí. Cheguei, hein, Filipe? Meu Deus, gente! Filipe, homem de Deus, tato do céu. Que delícia estar aqui com vocês. Vamos sentar para conversar, porque eu tenho tanta pergunta. Vambora. Como foi para você escolher? Quero ser ator. Para ser político, tem que jogar gol. Sim, não, viu, Marisete? Esse esporte aí é meio esporte de... Eu prefiro uma boa pelada. Epa, epa, epa! Foi assim meio sem querer. Eu estudava num colégio que tinha aula de teatro, mas eu não fazia. Só que um dia eu fui matar a aula e fui me esconder do inspetor. Aonde eu me escondi? Dentro do teatro. Na hora que eu cheguei lá, tinha um rapaz e uma moça. Aí o rapaz virou para mim assim... Você, sobe no palco. Você vai ser o pavão. Quem era? Miguel Falabella, meu primeiro professor. E Maria Padilha, minha primeira professora. Falei, ah, então tá. Então tá bom, vou subir aqui e vou fazer o pavão. Comecei, aí tomei gosto. Tô sabendo, rapaz. Só que eu não sou mané, nem tu é mané. Eu vou para a linha de frente, mas tu fica colado nos caras, rapaz. E foi dali que surgiu o papel da novela Viagem? Não. Aí depois ainda trabalhei bastante em teatro, fiz várias coisas. Até chegar no ponto da novela. Eu fiquei mais ou menos umas quatro horas e meia na antessala do diretor. Esperando para ser atendido. Aí fui atendido, não foi confirmado nada que eu poderia participar. Aí quando eu cheguei em casa, o diretor me ligou e falou assim, você vai fazer um personagem que teria 18 anos, mas como é você, o personagem passou a ter 21 anos de idade. E ali foi uma divisão de águas na sua vida, né? Completamente. Nos momentos que o Tato tava malvado, né? Eu entrava no supermercado, as senhorinhas vinham me dar bronca. Eu ficava horas conversando com as senhorinhas, ajudava, ajudei várias a levar a compra para casa, explicando a situação. Por que sozinho? Não quis casar, não tem filhos? Foi uma decisão ou aconteceu? Qual aconteceu? Meus filhos são meus cachorros. É mesmo? Tá satisfeito assim? Tô satisfeito assim. Hoje, gente, o que o Felipe faz? Além de se dedicar aos seus filhos, que são os cachorros, né? Escultura, que você faz também, que você gosta muito, hoje você dá aula de teatro aqui. Isso dá aula de, enfim, de interpretação. Tanto faz, pra teatro, cinema, TV, anúncio. É aula de interpretação em geral. Eu quero fazer questão de que o que eu tô fazendo chegue à plateia. Por que você decidiu essa mudança? O que te trouxe realmente a não querer mais aquela vida corrida de ator, né? De artista. Fama, holofotes. E decidiu realmente por uma vida mais sossegada aqui no meio da natureza. Qualidade de vida. Qualidade de vida que eu acho hoje essencial. Entendeu? Mas até hoje você é reconhecido? Sou, sou reconhecido. Mais por conta do papel do... É, do tato e também pelo pé de pato. Também. Do Vidas Opostas. Olha que legal. Falou e disse pé de pato, é isso aí. Falou com a atitude, meu compadre. Tem uma pessoa que fez questão de vir aqui, te homenagear. Sabia? É mesmo. É. Essa pessoa contracenou com você na novela A Viagem. E abre essa imagem para que a gente possa mostrar esse lindo encontro depois de 30 anos, de uma amizade muito especial. Lembrando que infelizmente vocês não podem se abraçar. Olha quem está aqui. Saudade de você, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, caraca. De novo. 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 Maravilha. Maravilha. Gente, com vocês, Daniel Ávila, que fazia o Dudu, que era o irmãozinho mais novo. Mais novo do tato. Ele sofreu muito na minha mão, que eu não deixava ele comer. Você é um cara que eu admiro, que me ensinou, que me deu dicas de tudo, falava no meu ouvido várias coisas. É uma honra minha mesmo. Depois de 36 anos, ainda estou nessa profissão. Depois de 27 anos, eu estou aqui nessa profissão e eu estou aqui. Recebi essa bênção do meu irmão mais velho na casa dele. Que lindo, gente. Depois de tanto tempo, né? Que delícia. Que presente para nós, não é não, Geraldão? É você ver aí esse reencontro, já pensou? Colocar-te em caras. Muita emoção, gente. Muito choro de alegria, de felicidade. Você vê aí os dois se olhando. Porque passa muita coisa na cabeça. Vocês imaginam, gente. Já fazem muitos anos, né? Lembrar você para sempre. Você é muito gente boa, cara. Você é um dos caras mais gente boas que passaram na minha vida. Cara, tu tá dentro do meu coração. Salve, mulher. Melhor, quem fala muito anos? Eu trouxeore. Em contato com tua mulher. Eu trago aqui гор uma borda. Eu tô hoje.